Parabéns Não sei se no ano que vem Outra vez poderei te abraçar Parabéns meu amor, parabéns Hoje eu quero cantar para ti E dizer-te que sou tão feliz Desde o dia em que te conheci Desde o dia em que te conheci Eu deixei de viver tão sozinho Me iluminho na luz dos teus olhos Pois vieste esclarear meu caminho E se hoje a felicidade Mora dentro do nosso ranchinho Agradeço alguém nesta vida E este alguém é você, meu benzinho Parabéns meu amor, parabéns Hoje eu quero cantar para ti E dizer-te que sou tão feliz Desde o dia em que te conheci Obrigado querido, obrigado Neste verso quero agradecer Tudo aquilo de bom que fizeste Me deu força pra sobreviver Na batalha difícil da vida Até o lado consegui vencer E agora que vivo feliz Farei tudo pra não te perder Parabéns meu amor, parabéns Hoje eu quero cantar para ti E dizer-te que sou tão feliz Desde o dia em que te conheci Parabéns meu amor, parabéns Hoje eu quero cantar para ti E dizer-te que sou tão feliz Desde o dia em que te conheci Parabéns meu amor, parabéns Hoje eu quero cantar para ti Hoje eu quero cantar para ti E dizer-te que sou tão feliz E dizer-te que sou tão feliz